Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer uma multiplicação de abelha manda saia, tá? Antes de mal, quero pedir desculpa pra vocês, minha voz tá um pouco ruim, tá? Peguei uma gripe muito forte, então passei a semana inteira sem gravar, agora que a gente tá voltando ativa, beleza pessoal? Vou tá fazendo a multiplicação utilizando o método 2 pra 1, tá pessoal? Eu vou coletar disco, né, já não nasceu todos, dessa colônia, e vou coletar a campeira desta aqui, tá? É uma colônia bem forte, tá? Bem desenvolvida. Só que eu não cheguei a olhar os discos dela, mas ela tem muita campeira, tá pessoal? Inclusive é uma colônia bem brava mesmo, bem defensiva. Então a gente vai fazer o método 2 pra 1. Não é o método que eu gosto de fazer, mas nesse caso aqui, hoje a gente vai fazer, beleza? Lembrando sempre, né, quando fazer esse tipo de multiplicação, colocar aqui, tá? Colocar a data aqui, depois, né, vou tá colocando, ó, Método, tirei disco, né, o dia dessa caixa, coletei campeira dessa pra gente poder ter um controle, beleza pessoal? Aqui é um enxame filho que tá aqui desenvolvendo, né, e vamos dar início aí. Espero que vocês gostem desse vídeo, se gostar já deixa aquele joinha, e se inscreva no canal quem não é inscrito. Pessoal, aqui já é uma caixa que já teve enxame antes, tá? Vamos preparar elas. Já tem aqui o potinho de alimentador, cera mista, a gente tem disponível pra venda aí, pessoal, cera de qualidade, ó. Olha a macieira essa cera, tá? Isso é muito importante. A gente vai preparar aqui, ó, colocar isso aqui, pessoal, no fundo não é mofo, nada disso, tá? Isso é da colônia, colônia antiga que tinha aí, tá? Já fiz toda a limpeza, e sobrou esse materialzinho que é próprio, esse resíduo dela. Vamos deixar a caixinha aqui de lado, né? Eu vou tá utilizando o estilete, pra tá... Pessoal, vamos remover, ó, é um enxame bem bacana, ó, caixa modelo baú. Aí, coisa linda, pessoal, a genética é muito bonita. Isso aqui tudo alimento, ela deu uma desvaziada esse dia por causa do tempo. Vamos ver como é que tá a postura, né? Porque eu demorei um pouco, tá bacana, ó. Isso que eu nasciente, a gente vai remover. Tô jogando toda essa serinha aqui pra lateral, ó. Pessoal, peço desculpa pra vocês o barulho aí, porque é só a gente começar a gravar, que o povo começa a fazer barulho. É impressionante. Mas tá bom. Vamos remover aqui esses discos, ó, disco bem nascente, bem bonito. Vocês observam que não é uma colônia, assim, que tem bastante campeira, né? Então, por isso, vamos tá realizando o método dois pra um, tá? Nesse caso. Tá seguro ainda. Vamos ver se tá solto. Ó, saiu um disco, vou colocar ele aqui dentro, tá? Da caixa, depois a gente vai organizando. A postura nova já tá aqui embaixo, ó, pessoal. A postura é muito bonita. Então, vamos... Vamos remover todos esses discos aqui, ó. Sempre com cuidado. Ó, esse aqui. E esse pedaço aqui também, ó, pessoal. Vou remover ele também. Ó, a rainha lá no cantinho, ó. Não sei se tá... Ó lá, tá vendo, pessoal? Que rainha linda. Ela se escondeu. Vamos lá. Pronto. Esses discos já é o suficiente, tá, pessoal? Aqui não precisa de mais nada. Vou remover um pouco a cera assim, ó. Depois elas organizam aqui. Vou até colocar uma lâmina de cera aqui pra elas. Vou jogar aqui no espaço vazio. Eu vou entrar com a suplementação, né? Que é a alimentação. Energetico pra auxiliar esse enxame, tá? Agora eu vou devolver essa caixa lá no local, tá, pessoal? Pra as campeiras não ficarem estressadas. E depois eu vou organizar aqui e coletar suas campeiras do outro enxame. Pessoal, agora é hora de organizar aqui as cria, né? Então, eu vou remover aqui elas, ó. Ó, tá uma abelhinha. Aqui. Essa serinha, pessoal, é por disco não colar um no outro, tá? Assim as abelhas conseguem trabalhar entre eles, né? Ó, coloquei em cima. Aqui também, ó. Coloco aqui em cima. Pronto. Agora vai ser a mista aqui em volta, né? Bacana. Ó. Ó. Aí, pessoal, que cera macia. Isso aqui é rapidinho, ela processa toda essa cera. Isso ajuda muito o desenvolvimento. E aí eu entro com alimentação dentro do período de dois dias. Que é pra ajudar a colônia a desenvolver. Pronto. Agora eu vou coletar material do enxame doador, né? Por enquanto eu vou deixá-la aqui fechada. Material que tem o cheiro, né? Pra as campeiras aceitar. Beleza? Eu vou lá buscar. Aí, pessoal, agora vamos pegar um pouquinho de material dentro desse enxame. No caso, cera, né? Cerúme da colônia. Tem bastante resina que eu posso coletar também, ó. Essa já é uma abelha bem populosa. Observe pra vocês verem, tá? Muita abelha. Pessoal, essa aqui é... É até bem defensiva. Ó, o própolis, ó. Vou levar pra também. E aqui a gente vai colocar logo aqui na entrada, ó. Essa própolis eu vou deixar aqui no cantinho, tá vendo? Opa, aqui, ó. A cera também eu vou deixar bem ali próximo ao cantinho. Vou pegar mais um pouquinho de cera pra colocar na entrada. Aqui, ó. E aí, pessoal, esse enxame vai ficar aberto, tá? Só que ele vai pra um lugar um pouco mais longe. Tá? Eu vou deixar aqui no outro lado do miliponário, em distância de uns 6, 7 metros, tá? Pra que esse campeiro não volte, né? E essa caixinha vai ser devolvida nesse local. E tá feita a nossa multiplicação. Agora é só colocar as informações, né? Na caixa. Que foi coletado o campeiro no dia de hoje. Essa aqui também, que foi dividida no dia de hoje. E finalizar a nossa multiplicação, beleza? Bem simples e rápido. Pronto, pessoal. As abelhas já estão voltando, ó. Começando a entrar. Já tá fazendo reconhecimento ali, ó. No início ela tem uma certa rejeição, né? Mas aos poucos vai acostumando. Aqui, ó. O enxame que doou o disco continua no mesmo lugar, tá? Não precisa mudar nada. Só o enxame que coletou o campeira. Que vai lá pra aquele espaço vazio, ó, pessoal. Beleza? Esse é o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha. E compartilha com seus amigos. Forte abraço pra todos. Até o próximo vídeo.